Alô galera, esse é meu mais novo sucesso e toca aqui no canal do meu amigo Rodrigo Saudade Se atualizou, então vem na vibe do GP Machuca No escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre machial Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Quem for fraco que se quebre Porque essa moda machuca demais Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre machial Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Canal Rodrigo Saudade Gabriel Porteu Chama, bebê Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha amor mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos O canal de todos os ritmos Essa daqui Essa daqui É o futebol Nuclear Maltrata, gordão Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Ou se já Sabe quando a gente Mete o louco Na cidade Sai e morre Também já fiz isso E ainda tô fazendo E eu já borrei Batons Pela cidade Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui Outroux A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui Outroux A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar O balde Eu já borrei Batons Pela cidade Mas nada Paga Minha saudade Mas nada Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui Outroux A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui Outroux A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar O balde Sopa da Jaque A sopa mais gostosa dos Jurunas Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Cê não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se é assim Só mata a vontade Isso é de fim A gente tem tudo pra dar certo Você é do 6G Eu sou do time Come quieto Não vou te confessar Mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Só pra você o espaço O nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira a minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando Nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira a minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando Nosso lance é livre A gente tem tudo pra dar certo Você é do círculo, sou do time com o miquê Vou te confessar, mas deixa abaixo Do jeito que a gente tá indo no meu coração, só pra você o espaço O nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira minha vontade de pegar outra lá fora O nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Mas a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Que tira minha vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só lembrando o nosso lance é livre Que o sol da manhã te disse Seu vampiro de filhos pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despendiado leão Sei que cê me entende bem Sei que cê não entende quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tô louca Minha bonalisa, tira minha roupa Me fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem diga Porque eu já sou uma menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu sopo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os rolofotes vêm a meu encontro É que eu te amo e não te conto Não, não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou reciclano, nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto Hoje é por você que eu canto Sei que cê me quer também Maria leoa gostosa Posso te ligar meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são loucos Cê tava errado Vamos fazer amor É som do sertanejo antigo Beijar na boca Pode ser até que você não me dê a moral Até me ver do espaço Pela banca do jornal Pa, 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 pa Transcrição e Legendas Pedro Negri